Há as aves de hábitos diurnos, crepusculares e as noturnas propriamente ditas. Quanto às diurnas, a identificação pela voz não é tão difícil, pois são mais fáceis de se visualizar. Mas em se tratando de aves crepusculares e principalmente noturnas, a importância do conhecimento da vocalização aumenta consideravelmente, porque na maioria das vezes é impossível vê-las, de forma que a sua ocorrência praticamente só pode ser registrada pela voz que imitem. Daí a importância do conhecimento da vocalização.